É vago de mim Agora vou lutar, não sabe Mas a hora do que você está É vago de mim É vago de mim Mas eu já estou na primeira vez A vida minha força é que está cá Não vou render mais E aqui devão fazer a mão É bago É bago o dia Nunca vem sabe que é bago A strada não me destaca É bago o dia É bago o dia É que esta vida é uma zona É que esta vida é doi Eu já me não deixo curta Eu não deixo curta Por que eu não deixo curta Eu não deixo curta É sim, eu já sei num dan É sim, eu já sei num dan Eu não deixo curta 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 Quando estivar indo ao escuro Não, não te arrendará mai Por guardar o amor de papal Não, não te arrendará mai É vago o dia É vago o dia A rapa lua que andasse a te A jorta doi, chisado, está Não te arrendará mai É vago o dia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah